Eles são incríveis. Como é que eles conseguem capitalizar isso tudo e têm estes seguidores todos, não é? Acaba por ser fascinante como é que eles conseguem isso e que mais ninguém consegue. Eu não tenho uma opinião formada acerca de o que é que vai acontecer e se vão haver outras empresas que vão conseguir e depois as pessoas vão acabar por se dividir. Hoje eu quero ver o canal 1 ou o canal 2 ou o canal 3, sabes? Não. Ou se vamos todos, ou que os outros nem sequer tentem competir com o Instagram ou com um grupo tão grande como o Facebook, o Google. É que a verdade é que já tentaram, mas é difícil. Será que eles são incríveis porque é difícil de conseguir, de que tentas copiar mas não pega e as pessoas estão completamente formatadas? Estes são pequenos gênios, não é? Que se calhar até não tinham muitas boas notas na escola, que tiveram uma ideia, que criaram uma ideia e neste momento são bilionários. Têm as maiores empresas do mundo, têm milhões de pessoas a venerar o trabalho deles. Chega a ser meio doido, não é? Mas é brutal, mas eles dão trabalho a milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, novas profissões, profissões que nem existiam antigamente. Não sei. A pergunta é, se houvesse dois tipos de Instagram, qual é que eu seguia? Eu ia seguir aquele onde estava mais pessoas, sem dúvida alguma, porque queria estar em cima do acontecimento. Mas eu no Instagram também só sigo quem eu quero. Por isso, dentro de um Instagram, eu ainda consigo seguir e ter a minha personalidade dentro do meu Instagram. Mas é assustador, sem dúvida alguma. E aí E aí E aí Obrigado.